Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala, turma, beleza? Chegando para mais um TVC agora nesta sexta-feira 13. Você tem alguma superstição? Conta pra gente. Hoje também vamos acompanhar a liberação do balneário, depois do ataque das piranhas. E, claro, tem notícias do setor policial. Um jovem foi preso aí com som alto, perturbação do sossego alheio e estava, ó, embriagado. Então, bora, porque é o TVC agora. Olá, em Paranaíba, após investigação, polícia fecha ponto de comércio de drogas. E a altura é preso em flagrante. Outros informações em instante. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Pai e filha foram parar na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, por briga de cunho político. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes toda essa história. Olá, Israel. Olá a todos que estão acompanhando o TVC agora. O Pronto Atendimento de Convênios aqui do Hospital Auxiliador agora está com atendimento 24 horas. É já, já. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito do funcionamento do balneário municipal. É já, já. Olá, sejam todos bem-vindos ao TVC agora, o telejornal que traz as notícias da nossa cidade. TVC agora é de Três Lagoas. Fique bem informado e vem comigo. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia neste horário. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência aqui na Três. Bom dia para o pessoal de casa nesta sexta-feira 13 de janeiro. Eita! Mas antes de falar em sexta-feira 13, vamos falar que estamos ao vivo no facebook.com.br. JP News. MS. Facebook.com. Cultura.TVC. Hoje vamos fazer aquela brincadeira, hein? Vamos fazer aquela brincadeira. Num bloco, a gente chama a atenção pessoal do Facebook que está no JP News. Comenta aí o seu bairro. Depois a gente vai para o outro, para a nossa sala. No Cultura e TVC. Quero só ver também. Ontem em Cultura e TVC? Não. Ontem JP News ganhou. Quero só ver hoje. Então se você já está no Facebook, já vai comentando aí. Eu estou aqui no bairro, eu estou aqui na cidade. Tem pessoal de Brasilândia. Sim. Seu Vília. Castilho. Pessoal comentando. Então bora lá na live, comentar lá de que bairro você está nos assistindo, de que cidade você está nos acompanhando. E daqui a pouco a gente vai dar um pulo no Facebook. Nosso WhatsApp na tela. 992-344-539. 992-344-3539. Isso mesmo, gente. Você pode falar conosco através das nossas lives. E também através do WhatsApp, igual o Israel falou. Mas olha, quem está na Cultura FM também, não seja por isso. Manda uma mensagem para nós. Um abraço para todo mundo que está aí transitando no trânsito de Três Lagoas, né? Levando... Passando de viagem. Passando de viagem, né? Indo lá almoçar em algum lugar, né? Na casa da mãe. Enfim, um abraço para todos vocês. Vamos voltar para a nossa câmera 2. Vamos. Porque hoje é sexta-feira 13. Você tem alguma superstição? Você tem? Não. Eu não. Nada? Ter, ter não. Eu já ouvi falar, né? O que você ouviu falar? Bom, passar embaixo de escada que não cresce. Não cresce? É. Não pode passar embaixo de escada que não cresce. Você nunca ouviu falar nessa? Não. Eu passar debaixo de escada que podia cair algo na... É, não. Essa é a verdade, né? Mas eu estou falando superstições que eu já ouvi. Não pode assoviar de noite, senão chama cobra. Tem essas coisas assim. É verdade. E isso? Eu não sei se o pessoal de casa já ouviu falar disso daí. Se já ouviu... Manda pra gente. Pois é. E você? Queremos saber. Não tenho, não ligo. Estou nem aí pra esse tal de superstição. Não, eu também não tenho. Não ligo. Esse negócio de gato preto que não pode ver que dá azar. Nada a ver. Lindo. Maravilhoso. Coitado do gato. Mas eu queria saber se o pessoal de casa já ouviu falar também, né? Mande aí pra nós aí a sua curiosidade aí pra gente saber aí dessa superstição. Pois é. O pessoal mais... Acabei de descobrir essa aí de assoviar à noite. Chama o saci. Saci? Cobra. Cobra. Chama cobra. Eu sabia que era do saci. Ah, eu não sabia. Diz que não pode cortar a unha também à noite. Por quê? Porque chama de funto. Que isso, Marinhentã? É verdade. Já ouviu falar um monte dessas coisas. Um monte de Deus. Aí, ó. Verdade. Se a coruja piar no telhado de casa. Se a coruja piar no telhado de casa. É que alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Mas, gente do céu. Isso é assunto? Não. Pra sexta-feira? Superstições. Nossa. Que eu não acredito, mas que o pessoal, principalmente as pessoas mais antigas, né? O pessoal fala aí. Fala aqui pra mim. Fala pro Israel também. Eita. Mari Verdão, TVC agora é o programa da Família Tres Lagoense. A gente quer a sua participação, porque hoje tem. Hoje tem sorteio, Israel. Muito bem, dona Mari Verdão. Hoje tem R$ 500,00 pra você aí que comprou nas empresas participantes da nossa promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Na sexta-feira passada foi o Luciano. É, Lucilano, né? Eu acho o nome dele. Lucilano. Lucilano? Isso. Lucilano. Fez a festa. Fez a festa. Hoje, iremos saber quem é o segundo sorteado dessa promoção. Olha aqui, ó. E de qual empresa, né? Onde você já pode apontar a câmera do seu celular para já aí estar sabendo as lojas. Isso mesmo. As lojas, as empresas participantes desta promoção. E digo, tem uma variedade imensa. Tem mesmo, gente. É só você pegar o seu celular, abrir na câmera, espelhar aqui, ó, na sua telinha da sua televisão e pronto. Já vai aparecer lá todas as empresas parceiras. Ah, Mari, mas dá tempo de comprar ainda hoje? Não dá, né? Hoje não dá. Mas temos aí um mês inteiro aí para você participar. Não, você pode comprar essa semana, final de semana, semana que vem, porque sexta-feira tem mais R$500,00 para você. E na última sexta-feira do mês, uma bike elétrica. Daqui a pouco a gente mostra essa bike elétrica que nós iremos sortear aí nessa promoção Só Onda Pé, quem quer, junto com a Gambará do Bike Shop e outras empresas. É muita coisa. É muita. É muita loja. São muitas lojas. Muitas lojas mesmo. Nossa! É uma variedade. Então, bora participar. Já prepara a câmera do seu celular. Oi, Isa! Tudo bem? Estou aqui no estúdio, já fazendo a sua live também no Instagram. Ah, segue a gente no Instagram também. Segue lá, gente. Arroba JP News MS ou arroba Cultura e TVC. A Isa já está aqui nos nossos estúdios fazendo um story, um reel da gente. Você que está aí no Instagram aí. É, você mesmo. Curte, compartilha conosco. Agora sim, voltei para cá. Bom, Israel. Promoção já está falado. Para quem está chegando agora, é só comprar nas empresas participantes, preencher o QR Code e pronto. Toda sexta-feira, R$500 e a última sexta-feira do mês, uma bike elétrica em parceria. Notei que o seu cabelo hoje está tão bonito, Mari. É? Por que será? Não sei. Acho que deve ser porque eu lavei. É? Você lavou? Sempre falo isso. Pensei que é porque tinha a casa é sua de hoje. Hoje tem a casa é sua, verdade, Israel. Olha, está ligando uma coisa. Gostei de ver, gostei. Parabéns. Parabéns. Hoje nós vamos falar de tendências de 2023, igual na semana passada. Na semana passada não, no programa passado nós falamos aí, né, dos métodos de emagrecimento mais procurados em 2023 e hoje nós vamos falar de cortes de cabelo. Já casando também com o verão, né, Israel? Verão. Mudar sempre é bom e também, né, entra em 2023 com visual novo. Exatamente. Para esperar o verão, para esperar não, para acompanhar o verão. Muito bem. No programa de hoje também vamos conferir aí, conforme já foi dito, a reabertura do balneário. Tem coragem? De entrar na água? Exatamente. Não sei. Acho que não. Não? Não. Tá com medinho? Uhum. Ah, mas para com isso. É. O balneário vai reabrir, está seguro. Pode ficar tranquilo que os funcionários do balneário... Zero piranhas. Junto com o mergulhadores, o pessoal da Polícia Militar Ambiental já estiveram por lá, fizeram a vistoria, está seguro. Ai, que bom. Que bom. E também vamos falar dos mexilhões dourado que prejudicam a usina hidrelétrica, uma matéria incrível. Que legal. Tem. Ai, meu Deus. Tem. Deixa eu ler. Enquanto você respira aí, deixa eu ler então para o pessoal. Deixa eu falar aqui. Marido é preso após tentar atear fogo na esposa e na filha. Pois é. Não acredita, Zé. Isso aqui em Três Lagos? Exatamente. Mais um caso de tentativa de feminicídio foi registrado aqui em Três Lagos. Mas detalhe, a mulher estava com a criança no colo. Meu Deus, gente. No colo? Não é possível. Não. Ah, e aconteceu de novo. Não acredito. De novo. Golpe. Três mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos. Mas eu não sei mais, assim. Eu hoje também não sei mais. Que dizer mais, não sei. Você é de casa. O que você me diz? Me ajuda. Nos ajude. Na verdade, não nos ajude. Ajude as pessoas. Marque ela aí no nosso Facebook, né? Para acompanhar a nossa live. Manda para ela as notícias que a gente está falando aqui. Tem lá também no nosso portal RCN67. A notícia, né? Em primeira mão, você pode encaminhar para as pessoas ficarem mais atentas, gente. Porque não é possível. Não dá. Mais um golpe de estelionário. Enfim, o programa TVC agora está recheado de coisas boas. Também temos muita informação do setor policial. Tem notícias de Campo Grande. Tem notícias de futebol. Olha. Também temos notícias de Paranaíba. E para fechar o programa, com aquela cerejinha do bolo. Ah. Aquela cerejinha deliciosa. Tem a participação. Sim. Mas o melhor também é o sorteio de 500 reais. Ah, com certeza. Com certeza. Poder na próxima terça-feira entregar 500 reais aqui ao vivasso. É muito bom. É muito bom, Israel. Conhecer mais uma pessoa, né? Mais uma família, né? Vai que... Então, a gente fica muito feliz. Então, acompanha aí o TVC agora que está começando. E no finalzinho tem sorteio para você. Estou esperando a sua selfie. Estou esperando o seu palpite lá nas superstições. Boa. Então, participe conosco, tá bom? TVC agora, de sexta-feira 13, já está no ar. TVC agora. O Sesc Três Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui, o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilíngue. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do selar. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone. 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Quero agradecer a você que compra o MS CAP e ajuda o Hospital de Amor. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MS CAP. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Mais 20 mil reais. MS CAP, ajude e concorra. Está na hora da Previsão do Tempo. Nesta sexta-feira em Três Lagoas, a mínima foi de 22 graus e teremos uma máxima de 32 graus. Agora pela manhã, clima estável, temperaturas agradáveis, mas no decorrer do dia, os termômetros sobem um pouquinho. E aí, olha só, para na casa dos 32 graus. Quem está acompanhando a gente pela nossa live e também pela Cultura e TVC, né? Olha só, temos aqui um tempo nublado em Três Lagoas. Temos aqui nuvem, céu carregado, tempo abafado. Então, é assim que está o clima nesta sexta-feira 13. E olha, não falando só aqui de Três Lagoas, mas de toda a Costa Leste, o final de semana está chegando, né? E tem previsão de chuva no período da tarde e da noite. Então, amanhã começa lá com o solzinho aparecendo, né? Com algumas nuvens e à noite, chuva rápida. Vamos saber então como que ficam as temperaturas para o final de semana em toda a nossa região. Começando então por Três Lagoas, né? Teremos mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. Brasilândia máxima de 32 graus. Água clara, 33 graus. Lá em Aparecida do Taboado, vamos saber como que fica o tempo por lá. Chuva também é parecida do Taboado, 30 graus será a máxima. Paranaíba, 33 graus. E Inocência, 30 graus. Israel, é com você. Tá certo, dona Mari Verdan. Muito obrigado pela sua participação. Agora, ontem, na verdade, eu fui acompanhar aí a posse da nova diretoria da APAI aqui de Três Lagoas e saber os desafios, né? Para esse triênio onde eles irão aí administrar essa instituição que tem feito um belíssimo trabalho aqui em Três Lagoas. Acompanhe na reportagem. A cerimônia de posse da nova diretoria da APAI de Três Lagoas foi na sede da instituição. O empresário Nelson Silva Torres atua no comércio da cidade há mais de 30 anos e foi eleito em outubro do ano passado como novo presidente. Ele vai administrar a instituição, que tem mais de 40 anos de serviços prestados às crianças, jovens e adultos excepcionais. E fala dos desafios da nova gestão. Então, a APAI hoje pode se comparar com uma empresa, né? Ela trabalha com parte de dinheiro público, trabalha com doações, trabalha com promoções. Então, tem que gerir de uma maneira bem certa, assim, né? Porque tem que ser um gerenciamento bem sério, porque tem muitos colaboradores. Eu acho que hoje a APAI Escola e a APAI Ser, né? A clínica, eu acho que tem 100 colaboradores. A nova diretoria irá administrar pelo triênio de 2023 a 2025. Além da APAI Escola, também tem o Centro Rural e o Centro de Especialidades de Recuperação. Um dos desafios é a arrecadação do recurso financeiro. Além do presidente, a nova diretoria é composta pela vice-presidente Vandressa Matias Borges Gomes, Eduardo de Paula Queiroz como primeiro secretário, Luiz Gustavo Gonçalves Marques como segundo secretário, Luiz Fausto Rodrigues, primeiro diretor financeiro, segundo diretor financeiro, Wilson dos Anjos França, como diretor de patrimônio, José Marcelo Pitelli, como diretor social, Newton Silva Torres, como procurador-geral, Rodrigo Andrade Cirata, como procurador adjunto. Pessoas comprometidas que farão o melhor pela APAI de Três Lagoas. É um desafio muito grande fazer parte dessa valorosa instituição, que é a APAI, que foi fundada em 1975, 40 anos, prestando um serviço de excelência, de importantíssimo. É um trabalho ímpar aqui no município e essa gestão, essas pessoas envolvidas nessa nova gestão, já estão como colaboradoras, participando como associadas ativamente há muitos anos. São todas pessoas envolvidas com a finalidade que é atender com excelência crianças e adultos, porque aqui a entidade atende de bebê até a idade de 60 anos. A gente encaminha esse aluno para o mercado de trabalho. É um trabalho de reabilitação dessas crianças, adolescentes, jovens e adultos. E esse trabalho não é exclusivamente para os alunos da escola, é para a comunidade. Então, todos nós da diretoria queremos isso, estar envolvidos para que esse trabalho continue sendo entregue com excelência aqui para o nosso município. A APAI de Três Lagoas atende atualmente 347 alunos. Há crianças de 4 meses de idade até idosos com 60 anos portadores de necessidades especiais. Além da APAI escola, eles contam também com o núcleo rural e o centro especializado em reabilitação, que faz parte da rede de cuidados a pessoas com deficiência instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde. Entre os profissionais da equipe, há fisioterapeutas, psicólogos, fonodiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, enfermeiros, neurologista, clínicos, ortopedista. Grupo de apoio como recepção, motorista, administrativo, coordenação. E de acordo com o novo diretor, o desafio agora é manter a excelência no serviço prestado às pessoas tão especiais. Bom, a APAI de Três Lagoas é realmente um desafio porque hoje temos aproximadamente 340 alunos, 350 alunos. Temos uma clínica também, o CER2, que é administrado também pela mesma diretoria, que aproximadamente 400 atendimentos mensais, entre físico e intelectual. Então é um bastante trabalho. A APAI busca por diversos anos concluir a obra de construção da nova sede localizada no Jardim Morumbi. Atualmente, o projeto está suspenso e foi orçado em 8 milhões de reais. Sobre essa realização, o presidente destaca que depende do recurso público para a finalização desta obra. Nossa maior preocupação é com o que o Brasil anda passando hoje. A gente já tinha algumas ideias a respeito de correr atrás de uma ajuda para poder terminar o prédio, terminar a construção. Mas eu acho que se a política do Brasil não se firmar, nós não vamos conseguir mexer nada lá, porque nós não temos recurso a não ser se conseguir do poder público. E lá, as despesas para a gente terminar, que lá vai ser bem grandinha, porque é uma obra grande. Então, se depender hoje do dinheiro só da escola, das promoções, a gente não vai mexer naquilo lá, enquanto a política não se ajeitar e os políticos não se atentarem para que é uma instituição e que precisa de ajuda. Porque dinheiro próprio a gente não tem e aí a gente não vai tirar daqui para pular dentro. Muito bem, sucesso a essa nova diretoria e conte com o grupo RCN para divulgar todas as ações da APAI de Três Lagoas. Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande. Hoje eu converso com o Bruno, vai falar de esporte. Campeonato Sumatogrossense de Futebol 2023 será lançado em uma cerimônia lá na capital. Bom dia, Bruno, é isso mesmo? Olá, bom dia, Israel, bom dia a todos. Exatamente, para quem gosta de futebol, o Campeonato Sumatogrossense tem início aí no dia 22 de janeiro e uma cerimônia vai ser feita, realizada, segunda-feira, em uma churrascaria aqui em Campo Grande, a partir das 19h30. A competição tem o apoio do governo, do Estado, tem um apoio financeiro, inclusive, aos clubes, perto de um pouco mais de um milhão de reais, o recurso é proveniente do fundo de investimento esportivo e essas despesas vão ajudar as equipes, aliás, este recurso vão ajudar nas despesas das equipes aqui de Mato Grosso do Sul durante a competição, entre elas a hospedagem, alimentação dos jogadores e também da comissão técnica, entre outros também custos que a competição aí, que os clubes vão ter durante esta competição. Como eu bem disse, o campeonato começa no dia 22 de janeiro e a previsão para o término é no dia 30 de abril. Ao todo, 10 equipes participam, divididas em dois grupos na primeira fase. O grupo A tem Costa Rica, Operário Futebol Clube, Esporte Clube Comercial, Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão do Sul e Coxim Atlético Clube. Já no grupo B, é composto por Dourados Atlético Clube, Aquidauanense Futebol Clube, Operário Atlético Caraporense de Carapó e Novo Futebol Clube Iviema. Na fase classificatória, todos se enfrentam entre os grupos, entre turno e retorno. A novidade deste ano é a volta do Mata Mata. O operário, que é o atual campeão neste ano, também vai representar o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil, também, deste ano. Então, essas são as novidades aí para o Campeonato Estadual, que começa neste mês, no dia 22 de janeiro. E essa cerimônia aí, que vai selar aí esta abertura do campeonato neste ano, saia. Tá certo, Bruno. Obrigado pela sua participação. Final de semana de plantão ou vai treinar aí a corrida? Não, esse sabadão a gente está aqui trabalhando. Tá certo, então. Mas dá para correr antes do serviço. Aqui é a corrida. Tá, dá para correr. Inclusive na chuva, né? Porque aqui está um tempo fechado, chovendo bastante. E a previsão é de chuva aqui para Campo Grande. É, você já que tocou no assunto, Dan, já fala para a gente como é que está a capital aí nesta sexta-feira. Está chovendo já por aí? É, está bem nublado. Choveu bastante também já nesse período da manhã. Deu uma paradinha agora, mas o tempo está bem carregado, está bem nublado. E a previsão de mais chuva durante esse período da tarde. Então, Campo Grande que sofreu aí com inundações, uma última, na semana passada, quando choveu forte. Então, a população aqui fica alerta aí, principalmente no trânsito da capital, que fica bem complicado quando chove bastante. Tá certo, Bruno. Obrigado pela sua participação. Ótimo final de semana e bom trabalho aí para você nesse final de semana. Até mais, tchau. Bom, até mais. Bom, agora vamos falar no setor da saúde. O Hospital Auxiliadora está com novidades no setor de pronto atendimento de convênios. Quem traz os detalhes é a Beatriz Benedetti. Devido ao aumento diário de atendimentos realizados no Hospital Auxiliadora, a partir de agora, o pronto atendimento de convênios irá funcionar em plantão de 24 horas. Esse setor da unidade está em funcionamento no hospital desde 2015 e segue com alta demanda. Quando inaugurou, a ala funcionava diariamente das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Mas depois desse horário, muitos pacientes que iam ao local não conseguiam atendimento. Com o intuito de acompanhar essa demanda durante a madrugada, o hospital decidiu estender o horário de atendimento do setor. Luiz Gato é médico do pronto atendimento da auxiliadora e explica como esse regime de plantão pode ajudar a população. Três Lagos tem muitas empresas que trabalham em períodos, em turnos, né? Então a pessoa às vezes está trabalhando durante o dia todo, chega em casa, precisa resolver os problemas domiciliares, tem os filhos para cuidar e precisam acordar no outro dia de manhã, sete horas para continuar a sua vida de trabalho normal. O que acontece? Essas pessoas estão, algumas estão doentes e pelas responsabilidades diárias, familiares, ela não consegue ter acesso ao médico. Os consultórios ficam fechados durante a noite. Então qual seria a opção dessas pessoas? Seria o atendimento 24 horas priorizado aqui no nosso pronto atendimento, né? Com isso, o público que não consegue ir até um consultório em outros horários para cuidar da saúde e realizar os exames necessários, pode utilizar esse serviço do hospital. No regime de 24 horas, a população irá encontrar médicos de consultório, além, é claro, do atendimento de urgência e emergência do hospital. Em média, o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora atendia 3.500 pessoas por mês, quando funcionava num regime de 18 horas. Agora, com o atendimento 24 horas, a expectativa é que esse número aumente ainda mais. Além disso, esse setor conta com 32 profissionais prontos para amparar a população. O pronto atendimento atende mais de 20 tipos de convênios e é dividido em três setores para melhor receber os pacientes. São eles, a parte de urgência e emergência, as doenças comuns, que são as sazonais, e os quadros gripais. O médico ainda destaca quais os quadros mais comuns que são encontrados em cada setor do pronto atendimento do Hospital Auxiliadora. Na sala de urgência e emergência, os mais comuns são traumas e dor torácica. São pacientes um pouco mais críticos, que nós classificamos como vermelho ou amarelo, ou seja, de um atendimento imediato. Já na área comum, o que nós temos atendido bastante são pessoas com quadro de dengue, cólicas renais, enxaquecas, dores articulares, dores lombares. São doenças mais associadas a patologias crônicas, agudas, com dor intensa e patologias com seguimento já em ambulatório. E na área da síndrome gripal, mas síndrome gripal mesmo, faringites, que a gente diz, amidalites, gripes, resfriados e o Covid. Sexta-feira, 13, calor abafado, tem previsão de chuva, mas bem típica do verão, né? Lá pelo final da tarde, algumas áreas aí chove, chuva isolada, outras áreas não, aquela garoazinha. Mas enfim, é final de semana e o balneário municipal será reaberto, depois aí de que fizer uma varredura realizada na área, destinada para o banho. Vamos conferir na reportagem. O balneário municipal Miguel Jorge Tabox, em Três Lagoas, está fechado para banho desde a semana passada, quando a prefeitura decidiu interditar o local, após banhistas alegarem terem sido atacados, possivelmente, por piranhas. A partir daí, teve início uma varredura no rio, na tentativa de localizar os peixes. Na segunda-feira, equipes da prefeitura e da Polícia Militar Ambiental capturaram 23 piranhas no balneário municipal. Um dia depois, o outro funcionário da prefeitura capturou mais três piranhas. E após todo esse trabalho, toda essa varredura, a prefeitura alega que o balneário já pode receber banhistas. Nós começamos, desde o início das denúncias, fazer um levantamento e alguns trabalhos, junto com a Polícia Militar Ambiental, pescadores profissionais do JUPIAR e também a Secretaria do Meio Ambiente, com alguns biólogos. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, existe toda uma preocupação. E, em caso de novas reclamações, o balneário poderá ser fechado novamente. Foram retiradas. Nos últimos três dias, os arrastões continuam. Não foi retirado nenhum animal dessa ou de qualquer outra espécie. Então, esse é um dos principais motivos. Nós vamos estar abrindo este final de semana, ou melhor, reabrindo este final de semana, para fazermos ali um teste. Lógico que as pessoas que estarão frequentando o local serão orientadas, que poderá ocorrer, caso venha a ocorrer novamente ataques dessa natureza, nós novamente iremos fechar o balneário e, aí sim, só será reaberto quando solucionado o problema. E um segundo motivo também pela reabertura é o pedido de muitas pessoas querendo frequentar o local, nessa época do ano, em especial, levando em consideração as férias escolares, que querem levar as crianças para se divertirem, para brincarem naquela área. Secretário, mas vocês não temem um novo ataque, enfim, das piranhas ali no local? Não tem toda essa preocupação? A preocupação, ela nunca deixou de existir. E, lógico, que continua. Mas, como eu falei para você, na nossa tela de proteção, a vida útil dela é 10 anos, não tem 2 anos, foram substituídas juntamente com as boias. Nós temos os mergulhadores, com apoio desses órgãos que eu te falei, dos pescadores, que estão fazendo essa arrastão todos os dias, lá na área de banho, e por 3 dias já nenhum animal foi encontrado, foi localizado e retirado do rio. É lógico que nós temos essa precaução e preocupação. Daí o porquê que nós estaremos orientando as pessoas que lá chegarem, caso, esperamos que não aconteça. Mas, se vier a acontecer, fecharemos novamente. Mas, não tem outra forma de você verificar se o local voltou até a segurança ou não, a não ser utilizando. A parte que pode ser feita de arrastão está sendo feita. Como não localiza nada, você reabre ao público. Lógico que, como vão estar sendo orientados, vai entrar na água quem quiser entrar. Quem não quiser, não vai ser obrigado. Outra preocupação, além das piranhas, é em relação às arraias, também comum no rio Sucuriú. Mas, conforme o secretário, há meses não se encontra arraia no balneário. Tem mais ou menos uns seis meses que nós não retiramos nenhuma arraia da área de banho. Lógico que, de vez em quando, antes desses seis meses, aparece uma ou outra. Porque elas entram por baixo ali, ali não tem como, a arraia não tem como se proibir. Mas, também, não causou nenhum acidente, não temos registro de nenhum acidente envolvendo a arraia no balneário. O balneário municipal é uma área de lazer frequentada principalmente aos finais de semana. O local sempre foi indicado, principalmente para as crianças, por ser um local seguro e raso. Além disso, dispõe de salva-vidas e seguranças. A prefeitura cobrava cinco reais para a pessoa entrar no balneário. Mas, desde o ano passado, foi garantido a entrada franca. Essa gratuidade, segundo o secretário, terá continuidade. Ela permanece somente os quiosques que têm que ser reservados lá junto à administração do balneário, que são locados. A entrada para a área de banho e as outras áreas do balneário, os parques e tudo mais, isso aí continua de graça. E a prefeitura está com um projeto para a construção de uma lanchonete no local, né? Nós estamos com um projeto para revitalizar toda a área do balneário. Vamos construir um espaço para a lanchonete. Estamos fechando algumas parcerias para que nos dias de funcionamento do balneário funcionem as lanchonetes. E temos também aí, que logo serão divulgadas, duas novas novidades para a área de banho, que vai atender tanto adultos como crianças. Você ouviu e assistiu. Sim. Está seguro, tá bom? Está seguro, ok. Pode ir lá. E por falar pode ir lá? Pode ir lá. Você pode vir para cá. Ali, ó. Você pode vir para cá, aqui também, no nosso WhatsApp. Zé, eu quero começar mandando um abraço para o pessoal da Reprise, né? A Gelva, principalmente, já mandou uma fotinha aqui ontem à noite. Um beijo para a Gelva Aparecida, lá do Jardim Maristela. E nós vamos começar pela fotinha dela, então. Vamos começar. Por isso que a gente sempre fala, o pessoal da Reprise, fique à vontade para participar conosco, viu? Eu, você, promoção, só andar para quem quer, Bazan Baterias e a nossa bike. A nossa, não. A sua, bike. Um abraço para você, Gelva. Tudo de bom, viu? Muito bom. Olha, tem mais uma fotinha aqui. É o João Vitor, esse? Deixa eu ver aqui, ó. É o João Vitor, né? João Vitor. Bom programa para vocês. Amo, sexta-feira 13. Tchau, obrigado. Tchau de nada. Valeu, João. Ontem conheceu, ontem eu vi o João, Vivi a Cores, lá na posse da diretoria da Pai. Da Pai, que legal. Um abraço, João. Tudo de bom para você, viu? Temos mais uma? Temos mais uma fotinha. Olha ele aí. Esse é o Nicolas Dias, olha, ó. Oi, bom dia, manda um beijo para mim. Nicolas Dias, estou aqui na casa dos meus avós, no bairro Ipacaraí. Marli, Cícero, José, estou curtindo minhas férias, assistindo vocês. Beijo para vocês. Beijos, Israel e Mari. Beijo, Nicolas. Muito obrigada. E olha, divirta muito aí na casa da sua avó, viu? Divirta-se muito mesmo. Aproveita esse momento. Tem muito... Olha o Marcelo aí, ó. Grande Marcelo. Sempre com a gente. Marcelo, um abraço para você. Sextou, Marcelo. Sextou, sexta-feira 13. Conta aqui, Marcelo, para a gente uma superstição. Você tem? Já ouviu falar? Acredita? Conta aqui para mim no WhatsApp, no próximo bloco a gente vai ler. Tem recadinho também, Israel, olha? De quem? Espera aí, deixa eu pegar aqui, olha. Seu Dino mandou assim, ó. Então, eu já cruzei com o grato preto. Espera aí, espera, espera, calma. Ô, diretor. Ó, a trilha. Aquela trilha sonora para nós falarmos de superstição. Por favor. Por favor. Olha. Então, eu já cruzei com o gato preto e já voltei para casa. Porque dá tudo errado, né? São coisas que as pessoas mais velhas falam, né? Aqui é o Dino. Dino, mas e aí? Dá tudo errado se cruzar com o gato preto? Eu, se eu cruzo com o gato preto na rua, levo o gato para casa. Minha mãe sempre brigava comigo que eu chegar com o gato em casa. Eu levo para casa. Adoro gatos. Mas me fala, eu não entendi. Ele falou só, eu já cruzei com o gato preto e já voltei para casa. Porque dá tudo errado, deve ser, eu não sei, né? Porque são coisas que as pessoas mais velhas falam aqui ao Dino. Dino, muito obrigada por participar. Ó, música. Medo. Se a coruja... Cantar... Piar... No telhado... Morre. Morre. Morre alguém. Morreu? Não, não morreu. Morreu. Não, morreu. Olha, por essa risadinha aí, tem mais uma foto. Mas vem cá. Ah, é, sexta-feira 13, as bruxas estão soltas. É, então. Mas tem uma foto que mandaram aqui. Se a faca cair no chão... O que acontece? Morre também? Morre? Se cair na sexta-feira... Você que está almoçando... Segura a faca. Se deixar a faca cair... Se deixar a faca cair... Segura. E morreu. Não come com faca. Tira a faca, então, né? E morreu. Mas é superstição. Superstição. Isso mesmo. Acredite quem quiser. Lá de Castilho, o Júnior estava assistindo a gente, mandou uma fotinha minha e colocou assim, ó. Hoje é dia da Marisrael, sexta-feira 13. Dia da bruxa. Bruxinha. Nem toda bruxa é aquela coisa horripilante. Uma bruxinha pode ser assim, ó. Está querendo contornar a história. Encanta, mas é um perigo. É. Para, Israel. As pessoas vão acreditar em você. Sexta-feira 13. Eu quero a sua participação conosco aqui. Mande para nós aí a sua superstição. Isso mesmo. Tentos causos. Não sua, algo que você já escutou. Lembra da... Ó, igual eu estava falando. Passar debaixo da escada. Ó, a gente está com medo, né? O que mais? Cortar a unha à noite que não pode, que chama de fonte. Eu não assisto filme de terror. Não? Você tem medo? Não. Não, eu não assisto. Não gosta? Se não gosta, tem medo. A vida de repórter já vê tanta coisa, mais coisa horrível. E é que assim, filme de terror ainda é uma... Como é que fala? Não é de verdade. Não? Não. Não é de verdade? Agora, tem coisas que acontecem. Assim como esse homem que queria arter a fogo na mulher, né? Que eu acho que isso é mais terrorizante do que qualquer filme de terror. Adivinha quem foi lá fazer essa matéria? Pra que que eu vou assistir filme de terror? Pra quê? É verdade. Lembra da... Da noiva do Eucalipto? Nossa! Adivinha quem foi lá fazer a matéria? Você. Você que foi? Você acha que eu vou perder meu tempo assistindo filme de terror? Menina. Será que é verdade? É verdade. Você conversou com pessoas que já viram? É verdade. Conversei... Trabalhei com pessoas que já viram. Conversei... Uma noiva. Mentira. Ô, o diretor não tem como... É... Puxar ela aí, né? Procurar a matéria. Ah, em cima da hora, assim... Ih, mas devia ter lembrado. Devia ter lembrado. Só pra gente colocar o relance da noiva do Eucalipto aqui em Três Lagoas. Relato de muitos motoristas. Aqui em Três Lagoas tem muitas áreas que tem Eucalipto. É próximo aonde? Assim, só pra mim saber pra não passar por lá. Não. Não tem uma... Fala, em tal área, em tal área. Onde tem Eucalipto ela tá. Onde tem Eucalipto ela aparece. Relato dos caminhoneiros, dos nossos amigos. Olha aí. Meu dia. Nossa, Israel. Olha aí. Ainda em plena pandemia, usando aí na máscara. Olha aí. Gente. Olha o cabelo do menino certinho. Viu? 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 Ai, Deus. Olha ele. Aí, aqui. Viu? Esse homem viu? Viu. Nossa, eu tenho vontade de... Gente. Você aí de casa. E aí? Não, o pessoal que trabalha aí na colheita, que trabalha à noite, no meio dos Eucalipto, conta aqui pra mim, gente. Eu só acredito... Vendo, não. Não preciso ver pra acreditar. Você lembra do lobisomem? Lembro. Foi parar em rede nacional. E era aqui em Três Lagoas, né? Olha lá, ó. Olha aí, ele aí. Olha. Isso aqui não é Três Lagoas, nem aqui, nem na China. Gente, mas e que lobisomem é esse? É, o lobisomem foi... Lobisomem fitness. Fazendo a sua corrida durante a madrugada. E pra correr de madrugada? Topar o lobisomem. Deus me livre, gente. Sai fora. Nessa época eu tava correndo. Já parou de correr, né? Pedalando. Sair de madrugada e dar de cara com o lobisomem. São os causos de Três Lagoas. Ah, mas aqui já aconteceu cada coisa. Você lembra das trombetas? Trombetas? É, ouviram algumas trombetas. O pessoal de casa vai se recordar. Era um alarme de alguma indústria aqui de Três Lagoas. E falaram que ouviram as trombetas. Se deixasse o clima suspenso. As trombetas do apocalipse. Gente. Era uma empresa aqui de Três Lagoas que disparou um alarme. Mais alto assim pra cidade toda ouvir? Não, não a cidade toda, né? Não sei, mas as pessoas da região acharam que eram as trombetas do apocalipse. Você não morava aqui ainda? Não. Foi 2019, né? 2019, por aí. 2020? É, pois é. Aqui em Três Lagoas tem dessas coisas, entendeu? Trombetas do apocalipse. Quando eu estudava na escola era loira do banheiro. Não tinha quem ia no banheiro da quadra. Essa é de escola, todo mundo sabe. Ou conta da loira. Em toda escola a criançada inventa essa. É? Na sua época também tinha? Também tinha. Não, o menino também, essa também, em toda igreja tem. Essa não vou ouvir falar nada. Não, mas da igreja da praça ali, o sino toca, é do aleijadinho. T virou música, do John Carreira e Pardinho. Toca a música. Gente, enfim, conta aqui pra gente. Eu acredito em tudo que vocês falaram, entendeu? Eu não preciso ver pra acreditar. Tire esse áudio. Partiu você também dessa prosa aqui conosco. Conte aí um caos de sexta-feira 13. Contem. Conta aqui pra gente. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. Anota aí. 9-9-2-34-4539. Manda sua selfie também. Se não tem nenhum caos pra contar, manda sua selfie pra gente. E já que estamos falando de sexta-feira 13, no próximo bloco... Sim. Se tem? Oh! Se tem. Tem. Mas é já, já. O SESC 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o SESC. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ano novo, casa com a Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar em até oito vezes sem juros nos cartões. Piso 74 por 74 retificado por R$ 54,90. Impermeabilizante Veda City por R$ 139,90. Bacia Deca Easy por R$ 179,90. Caixa d'água forte e leve 500 litros por R$ 229,90. Ano novo, casa com a Todimo. Aproveite, compre nas lojas ou no site. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do CELA. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. De volta. Força Tática. Ativa. Batalhão de choque aqui não tem em Três Lagoas. A tropa de choque, mas não tem. A patrulha canina. A patrulha canina é desenho. Patrulha canina. Patrulha canina. É o canil do segundo batalhão. Pelotão de trânsito, Getan. E morreu. E morreu. Você acredita ou não? Não tô falando de fantasma nem de superstição. 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 Tô falando de estelionatários. De novo. Ó. Arropia. Quando eu vejo uma coisa dessa. Uma idosa perdeu três mil quatrocentos e dezoito reais, vírgula cinquenta e um centavos. Cinquenta e um centavos. Aí eu te pergunto, você, queridão, sentado no sofá, ou na poltrona, ou dirigindo o seu veículo, o que acontece que diariamente estamos falando dos golpes cometidos via telefone, via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, e vocês ainda não acordarão. Eu fui vítima essa semana aí de uma tentativa. Clonaram a minha conta. Pediram dinheiro. Liguei pro bandido e falei, se você receber dinheiro, você vai ter que dividir comigo. Safado. Pé sujo. Pilantra. Cascudo. Mas vamos voltar pra idosa. Que a idosa é mais importante que eu. Coitada dessa mulher, gente. Coitada dessa mulher. Albert Silva, fala pra gente. Pois é, Israel. Os casos de estelionato aqui em Traslagoas continuam, viu? Porque ontem, uma senhora de setenta e um anos, moradora aqui do Jardim Alvorada em Traslagoas, ela acabou recebendo uma ligação aí no seu celular de um registro de um número privado, né? E aí, a hora que ela atendeu aí a ligação, quem que estava? Um homem falando que era funcionário do Banco Sicrede aqui de Traslagoas. E aí, esse homem, suposto funcionário aí dessa agência bancária, convenceu ela que havia tentativa de fraude na conta bancária dela e que essa senhora de setenta e um anos teria que fazer aí alguns ajustes no aplicativo de celular, alguns procedimentos, né? No celular dela. O que que aconteceu? Esse homem aí, com toda a manobra, né? Tentando enganar essa senhora de setenta e um anos, conseguiu que ela fizesse uma transferência pra um outro nome, pra um outro banco, no valor de três mil quatrocentos e dezoito reais. É isso mesmo. Esse suposto funcionário dessa agência bancária convenceu essa senhora aí a fazer aí uma transferência de três mil quatrocentos e dezoito reais. Em seguida, ela caiu em si, né? Ela caiu que... sentiu, né? Que caiu aí num golpe. Procurou aí até a delegacia pra fazer o boletim de ocorrência até a delegacia de pronto atendimento comunitário aqui em Traslagoas. Portanto, muito cuidado, viu? Muito cuidado com os pais, com os senhores, né? E as senhoras de idade aí, porque os bandidos não dormem em serviço, viu? Tá aí. Prejuízo de três mil e quatrocentos e dezoito reais a essa senhora de setenta e um anos. Recebeu ligação... Tá tudo bem? Posso seguir por aqui? Se você receber uma ligação de número privado, atenda, tá? Atenda. Mas vê que essa conversinha, ó, a sua conta foi isso, foi aquilo, já desliga na hora. É mentira. Mentira cabeluda. É golpe. Quantas vezes iremos falar aqui pra você? Instituição financeira não liga pra falar esse assunto. A instituição financeira vai te ligar, sabe pra quê? Pra te cobrar. Ai. Né? Não é nem a eles. É uma empresa terceirizada de cobrança que vai te ligar. Você tá devendo. Caloteiro. Olha aí. Aí eles ligam. Vai falar assim, ó, seu João. Ó, dona Maria. Tá acontecendo isso aqui na sua conta. É mentira. É golpe. Cuidado. Alerta. Três mil quatrocentos e dezoito reais vírgula cinquenta e um centavos. Essa bandidagem eu vou te contar, viu? Ei, meu Deus do céu. Agora, é claro, né? A mulher pegou que ela fez cinco transferências com os dados, o CPF, a capivara completa do bandido. Completa do estalinatário. Entregou pra polícia. E agora cabe a polícia investigar e encontrar e saber de onde é que esse cara tava ligando. Vai saber. Como é que se sabe? De que lugar que ele tá ligado? E cadeia neles. E pulseira de prata nesse safado. É o que ele merece. Pai do céu. Olha, eu vou te falar, viu? Após investigação, a polícia fecha ponte de comércio de drogas. Drogas. Em Paranaíba. E o autor é preso em flagrante. Jean Martins. Olá, Isaia, olá a todos que nos acompanham. De acordo com a ocorrência, a equipe de Força Prática da Polícia Militar recebeu informações da agência local de investigações, ALI, que estava em manipulamento do homem e era alvo de diversas denúncias de comércio intraprescente. Na data de ontem, por volta das 17h30, a equipe de investigação avistou uma mulher em uma motocicleta saindo da casa do suspeito. Os agentes efetuaram um acompanhamento à mesma e acionaram a equipe de Força Prática para efetuar a abordagem, sendo a mulher abordada logo após. Durante a busca pessoal, foi localizado com uma mulher de 39 anos, uma pedra de crack de aproximadamente 10 gramas. Em entrevista, a mesma relatou que esta droga seria para a confecção de pequenas frações, que, segundo ela, daria para fazer cerca de 50 porções. A mulher foi questionada onde ela teria pegado o intraprescente e esta disse que foi na casa do suspeito, o homem de 30 anos. Ao perguntar onde ficaria o endereço, esta confirmou que foi no local onde os investigadores teriam avistado ela sair. A mulher disse ainda aos policiais que já pegou drogas na mesma residência outras vezes e que naquela data, antes dela ir buscar a droga, ela ligou primeiro para o autor, acrescentando que pagou R$ 500,00 pelo intraprescente. Diante do flagrante, os policiais e investigadores foram até a casa indicada pela mulher abordada, na rua Marco Aurélio Rodrigues, onde abordaram o autor na área da residência. Na busca pessoal, nada de listo foi localizado. Na casa, estavam a esposa do autor e uma vizinha. Após busca no imóvel, os agentes encontraram uma porção de maconha na mesa da área, uma porção de maconha no telhado da área e, dentro de um recipiente no armário, outra porção da mesma droga. Na carteira do autor havia uma grande quantidade de dinheiro em diversas notas, típico de comércio de drogas. Diante do fato, o homem de 30 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a mulher de 39 anos e a esposa do autor, e ainda com a droga, dinheiro e objetos apreendidos. A mulher de 39 anos foi autuada por posse de drogas e o autor, o homem de 30 anos, foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas. De Paranaíba, Jean Martínez. Muito obrigado, Sr. Jean Martínez, trazendo a informação do setor policial lá de Paranaíba, que fechou, acabou com a farra da biqueira. Vulgarmente conhecido como... não pode falar mais? Não, Sr. Ricardinho? Não sei. Vamos dar uma aliviada aqui, vamos dar uma aliviada, porque eu tenho um recado importante para você. Isso mesmo, porque agora eu vou falar dos títulos de capitalização, MSCAP, Campo Grande e Região, Filantropia Premiável. Porque ao adquirir o título, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, concedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito. Essa semana, por apenas R$ 10, você tem a dupla chance e pode ganhar um Jeep Renegade e mais R$ 20 mil só no quarto sorteio. Porque ainda tem R$ 10 mil no primeiro e segundo e no terceiro sorteio e uma moto Honda CG. Você ainda concorre a 30 giros da sorte de R$ 1 mil. No último domingo, foi o Manuel Viana dos Santos de Campo Grande no prêmio principal, uma Fiat Toro. E tivemos quatro premiações para três lagoas no giro da sorte com valor de R$ 1 mil. Acompanhe a transmissão ao vivo aqui na sua TVCHD Canal 13.1, às 9 horas da manhã. O MSCAP é regional e por isso muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 10, eu vou ganhar aí o Renegade. Boa sorte para você e até domingo! Bom, vamos falar agora de uma tentativa de feminicídio que ocorreu no dia 1º de janeiro. Ontem eu estive lá na Delegacia de Atendimento à Mulher com a delegada Letícia Mobs e ela deu detalhes deste caso terrível, terrível. Vamos conferir. Pois é, este caso aconteceu no dia 1º de janeiro no bairro Novo Oeste e sobre essa tentativa de feminicídio, eu converso com a delegada da Dan, Letícia Mobs. Delegada, detalhes desse caso. Essa vítima já tinha sofrido alguma agressão por parte deste homem? Sim, em abril de 2022, esse homem já havia agredido fisicamente a vítima, inclusive sido preso em flagrante. E aí no dia 1º, como é que aconteceu esse caso? Eles estavam namorando e ela parou de responder as mensagens dele. Então ele ficou com raiva disso, foi até o apartamento onde ela mora, com um galão de gasolina, jogou fogo sobre o corpo dela enquanto ela estava com a filha de quatro meses deles no colo e tentou jogar fogo, jogou gasolina sobre um sofá, tentou atirar fogo com o isqueiro, só que a vítima entrou em luta corporal com ele e conseguiu impedi-lo. Ainda foi agredida com um soco no rosto, em seguida ele se evadiu antes que ela pudesse acionar a polícia. Quantos anos tem este homem e ele foi preso? Ele tem 25 anos, ele foi preso nessa segunda-feira preventivamente, deve responder por feminicídio tentado. Agora, delegado, o que chama a atenção é a violência dessas agressões. Sim, é muito violento, essa questão da criança estar no colo, dele não ter atentado nem para a vida da própria filha de quatro meses de idade. Agora, quantos casos de violência doméstica foram registrados aqui em Três Lagoas só no ano de 2022? Foram 1.366 casos, sendo três feminicídios consumados e cinco tentados. Delegada, sobre esses casos, 1.366 é um número muito alto, as mulheres precisam realmente tomar coragem e denunciar esses agressores? É um número alto, mas a gente sabe que, na verdade, há uma cifra oculta disso. Os casos que ocorrem são muito maiores que isso, porque quando as mulheres nos procuram, a gente nota que elas veem quando já ocorreram vários episódios que não foram registrados. Então, embora seja alto, a gente sempre estimula que denuncie logo na primeira agressão para que não chegue a esse ponto de um feminicídio tentado, consumado. Então, já não deixar passar nem a primeira agressão, nem que seja verbal. Vale ressaltar também que a mulher que procura a Adan, ela recebe todos os respaldos de segurança. Sim, inclusive, através do município também, onde há um órgão que chama CRAM. É um órgão do município só para vítimas de violência doméstica, que presta assistência psicológica, social e, se for necessário, oferece até um abrigo, um local escondido, onde ela possa ficar enquanto são tomadas as providências. Muito obrigado pela informação e lembrando que o Disque Denúncia é 180. Volto aos estúdios. Este homem foi preso na última segunda-feira, de acordo com a delegada, em sua barbearia no bairro Paranapungá. E os motivos que levaram ele a atear fogo, em depoimento, ele disse para a delegada que ele estava com um galão de gasolina porque ele iria socorrer um amigo. No caminho, passou no apartamento do Mimovó Oeste para buscar as suas roupas que havia esquecido e a mulher teria negado entregar as roupas para ele. Então, ele se revoltou, começou uma discussão, ia ter o fogo no sofá, depois jogou gasolina na mulher, com a criança no colo, e aí saíram brigas e vias de fato. Olha que absurdo. Que absurdo. Para refletir e pensar bem, aí você, sobre esses casos. É inadmissível. Dando uma pausa aqui no nosso setor policial, daqui a pouco a gente volta com mais casos de polícia porque agora a gente vai falar dos destaques do portal RCN67. Beatriz Benedetti, nós estamos falando de sexta-feira 13. Antes de você vir com o seu destaque, já ouvi o seu vixe, você acredita ou não em superstição? Não acredito, Israel. Mas tem medo. Não, Israel. E você? Não, eu já disse que não tem. Você disse também que não tem? Não, eu também não. Eu não ligo para superstição. Não ligo. Mas enfim, tem aqueles que ligam, né? Eu queria saber a sua, se você tem alguma superstição. Não, eu não tenho nenhuma, mas eu aproveito sexta-feira 13, fiz isso da última sexta-feira 13, que teve, não lembro quando foi, mas de fazer uma maratona de filme de terror, aproveitar essa vibe, é sexta-feira, já fica aí a minha dica. Eu assisto meu... O que você achou? Eu assisto meu vídeo de terror todos os dias no meu programa. Todos os dias. Acabei de assistir um, inclusive, que eu fui fazer lá, terrorizante. Então, eu não assisto filme de terror. Não gosto da Dona Bia. Ah, Dona Bia. Vamos já planejar, então, já que você está falando de filme de terror, na próxima sexta-feira, além dos destaques do portal RCN67, você poderia dar uma dica aí de um filme, de uma série, até mesmo de um documentário. Porque, assim, pessoal, quem vai ficar em casa, de boa, porque vai pegar essa... Aproveitar que o tempo está chovoso, né? Fica em casa ali, só maratonando aí nos streams de filme, não é mesmo? Vou fazer esse compromisso, então, com a nossa audiência, que semana que vem, na sexta-feira, eu vou trazer umas dicas aí para o pessoal aproveitar o finalzinho de sexta e começar o final de semana com vários filmes e séries e documentários ótimos. Vou me comprometer, Israel. Pode deixar que semana que vem eu estou aqui. Muito bem. Porque agora, vamos ao destaque do portal RCN67, a lista da pré-matrícula já foi divulgada? Foi divulgada nesta sexta-feira, Israel. A gente sempre está aqui falando dos prazos, né, para matrícula e rematrícula, agora que a gente está em janeiro e logo já vai começar o ano letivo de 2023. Então, esse é o nosso primeiro destaque do portal de hoje. A Prefeitura de Três Lagoas divulgou, então, por meio da CEMEC, nesta sexta-feira, a primeira lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula para ingressar nas unidades da Rede Municipal de Ensino, agora, para o ano letivo de 2023. Nessa etapa, foram designados 1.877 crianças. Então, sendo 1.513 crianças para as creches e 364 novos estudantes para as escolas. Para consultar essa relação, os pais ou os responsáveis podem entrar na nossa matéria no portal de notícias da RCN67, que lá nós temos o link que vai direto para essa lista para você conferir o nome do seu filho ou da sua filha. Qualquer dúvida... Ah, lembrando que os estudantes têm até o dia 13 a 17 de janeiro para fazer aí, realmente, efetivar a matrícula. Então, não deixa passar desse prazo. Já entra no nosso site, confere o link, vê se está com o nome na lista e já vai realizar a matrícula para o ano letivo. Qualquer dúvida, é só ir na central de matrículas, Rua Alexandre Costa, 130 no centro. E aqui, deixando um reforço para a segunda etapa da pré-matrícula, que também já está aberta, já está desde o dia 9, então foi iniciada essa pré-matrícula, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Então, os pais que passaram nessa primeira etapa, agora podem também se inscrever na segunda etapa. É só acessar o link que também está no nosso portal RCN67, nessa nossa matéria, ou ir presencialmente na Secretaria Municipal de Educação na Central de Matrículas Israel. Tá certo, Bia. Bom, sexta-feira, dia de cultura, parece que tem um projeto musical também que já foi lançado aqui em Três Lagoas, já tem a data certa? Isso mesmo, Israel. Estamos com vagas para o projeto musical aqui em Três Lagoas. Então, falando de cultura, é nosso segundo destaque de hoje, a Secretaria Municipal de Educação por meio da Diretoria de Cultura em parceria com o projeto Sustenidos informa que o programa musical está com as inscrições abertas aqui para Três Lagoas. São 200 vagas para crianças e adultos participarem, lembrando que é de forma gratuita para participar desse projeto. Estão abertas, então, as vagas disponíveis são para coral, percussão e viola caipira. Lembrando que para você fazer esse curso, ele é gratuito e não exige nenhum conhecimento prévio de música, não tem que ter tido nenhuma experiência e também não precisa do instrumento musical. Então, realmente, uma oportunidade, né, para as crianças e adolescentes e adultos que querem começar um hobby novo é uma boa pedida com 200 vagas. Então, só se inscrever nesse projeto. O curso, ele é voltado para crianças a partir de 6 anos de idade, jovens e adultos. As aulas são coletivas, realizadas em formato presencial e elas acontecem no contraturno escolar. Então, é de segunda e quarta-feira, da 1h30 da tarde até as 5h30 da tarde. Seu, para mais informações, é só acessar essa matéria, portal de notícias RCN67, que estão todas as informações sobre o projeto e também como você pode fazer a inscrição. Eu ouvi bem claro e li bem digitamente crianças, jovens e adultos. Me interessei pelo curso de viola caipira. Vou me inscrever, viu? Obrigado, Beatriz. Eu acho que pela sua voz é o de coral, Israel. Vai ficar ótimo. Bom dia para você. Obrigado, Bia. Um ótimo final de semana para você. E a gente segue por aqui com o TVC agora. hoje é dia de cantor de coral. Que bem. Nossa, ciúmes? Não, eu estou elogiando a Bia. E você? Estou falando que super dá certo. Cantor de coral. A Beatriz sabe enxergar a qualidade do homem diferente de certas pessoas. Quem será essas certas pessoas? 13. Fez da fé. Mudou de assunto. Vamos de participações. Por que pesou aqui? Pesou! Diferente de certas pessoas. Participações. Meu diretor, por favor. Fotinhas na tela. Vamos mandar abraços. Olha ele aí. Olha o Jonathan aí. Olha o Jonathan todo estilosão. Está vendo? Um rapazinho, né? Camisa, calça. E você sabia que o Jonathan sempre aparece aqui, né? Eu estou vendo que ele cresceu. Cresceu? Aham. A mãe dele mandou uma mensagem. Me chamo Sandra. Moro no condomínio Bente Vício. Sou a mãe do Jonathan. Só não estou mandando mensagem aí porque meu celular deu um probleminha. Mas estamos vendo vocês todos os dias. Sandra, beijo para você. Beijo para vocês. Beijo para o Jonathan também. Olha, ele está muito lindo. Está grande ele. Ele é um rapaz. Ali. Um beijo para vocês. Está ali. Vamos de mais participação. Olha esse peixe temperado. Água na boca. Quem mandou dessa vez foi a Lorena. Lolo, a Tia Mari adorou. Muito obrigada. Uma delícia. Mamãe vai fazer no forno? Como é que é? Basta na grelha? Vai chegar um pedaço para a Tia Mari? Porque o Tio Israel, ele não curte muito não. Aí você pode mandar só para a Tia Mari. Você curte? Para que? É a pergunta. Por que? É a indagação. É o almoço dela. Está de férias. Mamãe cozinhando. Deixou um peixinho temperado. Ai, que delícia. Adorei. Não? Você não gostou? É, não viveu e não vai viver também. Não adianta. É isso. Beijo, Lorena. Para você. Vocês gostam de judiar, né? Vocês gostam de judiar, né? Deixa, calma. Vamos de mais fotinhas. Olha isso daqui. Bom dia, Mari Israel. Pergunta se é ou não é a coisa mais gostosa do universo. Mais fofa, né? Lindas. Bom dia, Mari Israel. Minha neta Ana Luíza está fazendo aniversário. Manda um beijo para ela. Essa é a Ana Luíza. Já estamos com a roupa de ir, inclusive, para o aniversário. Já estamos prontos. Beijo, Ana Luíza. Ana Luíza, tudo de bom para você. Parabéns, saúde, sucesso. Enfim, um abraço do tio Israel. Um abraço da tia Mari também, que papai do céu te abençoe e te proteja muito. Sempre. Lindas. Lindas. São irmãs lindas. Lindas. Beijo, dona Maria. Muito obrigada por ter mandado a fotinha delas aqui, tá bom? Olha ele aí. Olha aí. Bom dia, Mari e Israel. Meu canal preferido. Bora almoçar? Sexta-feira. Não deixe cair o espelho ou servir comida para 13 pessoas. Música. Música. Diz a superstição que terá 13 anos de azar. 13 pessoas. Não pode servir comida para 13 pessoas. Não deixe o espelho cair. Já quebrou o espelho? Não, como que é? Não dê comida para 13 pessoas. Isso. Não dê. Não dê comida para 13 pessoas. Pode dar comida para 12. 14. A pessoa que mandou a foto do peixe está feliz agora? Está feliz? Porque você divulgou o que você vai comer. E mais de 13 pessoas viram essa imagem e não irão comer. Então. E agora, o que vai acontecer? Nada. Como assim, Mari? Nada. Não pode comer. Ai, Mari. As pessoas estão vendo. Faz um suspense danado. Não. Nada. É igual a Mari foi contar agora no blog passado. Israel, aqui em Três Lagos, todo mundo ouviu as trombetas. Eu já falei o quê? Trombetas? Não, mas era do alarme lá da empresa. Gente, mas eu vou mentir. Suspense. Não. Calma. Segura. Trombetas, Israel. Era meia-noite e meia. Foi de madrugada. Quando se ouviu as trombetas naquela noite fatídica. Madrugada. Israel, mas todo mundo que tá em casa sabe. Israel, mas todo mundo que tá em casa sabe. Nevoeiro. E do nada se ouviu as trombetas. É, você tá um bom narrador de filme de terror. Aí você fala, não, a trombeta que tocou foi lá da empresa da fulano de tal lá. Calma, Mari. Não, falei. Foi uma indústria. Calma, Mari. Uma indústria. Segura. Não, gente. Pessoas que caminhavam. Nós estamos falando de superstição, mas não é verdade. Pessoas que caminhavam durante a madrugada a caminho do trabalho. Do nada ouviram as trombetas. Nossa, tô com medo. O que era? Seria o apocalipse? Seria o fim do mundo? Ai, meu Deus. Os cavaleiros da... Vamos, vamos. Não, a Mari Verdeira chegou e falou assim, não, não é nada disso não, gente. Isso aí não é nada não. É lá da empresa, lá do fulano de tal. Não falei o nome da empresa, pode parar, hein? É da indústria do seu Juquinha lá, que esqueceu o botão na tomada e ficou lá. Pensou que tava acendendo a luz e apertou o alarme. Aqui, ele aqui. Ó o lobisomem. Quem mandou essa fotinha foi Elaine. E ela mandou outra foto, por favor, meu diretor. Treze pessoas não vão comer. E aí vai acontecer... Não vai acontecer? Não. Nada? Bora almoçar? Sabem o que é essas bolinhas amarelas? Piqui. Arroz, frango, abobrinha, macarrão e piqui. Piqui do Goiás. Piqui. Um abraço pra você, Elaine. É pra acabar com o piqui. Não, não canta não. Vamos só apresentar mesmo. Hoje na dia do canto, hoje é dia de... Ainda bem que se apresenta. De assombração? É, não canta. Fez da feira, treze? Não, não canta, tá? Beijo. Elaine, pra você. Muito obrigada pela participação. E pra todo mundo. No intervalo a gente vai conversar, tá? E pra todo mundo do bairro Nova Americana que tá aqui. Muito casazinha aí querendo... Não, não canta não. Tá muito. Ó, o pessoal de casa vai concordar comigo. Tá muito, tá muito. Melhor só apresentar mesmo. Aí depois no final... A gente não vai almoçar, não vai fazer isso, não vai pagar isso, não vai pagar isso. Tá muito, muito, muito. No próximo bloco. É. No próximo bloco tem a casa sua. Isso mesmo. BBC Agora. Ano Novo Casa Contodimo. Tudo para construir, reformar e decorar em até oito vezes sem juros nos cartões. Piso 74 por 74 retificado por R$ 54,90. Impermeabilizante Veda City por R$ 139,90. Bacia Deca Easy por R$ 179,90. Caixa d'água forte e leve 500 litros por R$ 229,90. Ano Novo Casa Contodimo. Aproveite. Compre nas lojas ou no site. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Quero agradecer a você que compra o MS Cap e ajuda o Hospital de Amor. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MS Cap. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Mais 20 mil reais. MS Cap, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Agora tá na hora do A Casa É Sua. A Casa É Sua. A Casa É Sua. Eu já entendi, tá? Já, né? Tá bom, então. Muito obrigada. Bom, ainda, gente, vamos falar agora no A Casa É Sua, né? Ainda na vibe de verão e de ano novo. Hoje nós vamos falar sobre visual novo. Pois é, e a Mari Verdam foi até um salão de beleza saber quais são os cortes que irão fazer sucesso neste ano de 2023. Acompanhe. Olá, pessoal, tudo bem? Olha, essa semana A Casa É Sua tá focado em Projeto Verão. Tá focado em 2023. No último programa nós falamos aí de todos os métodos de emagrecimento que estão sendo mais procurados nesse ano, hein? Tem duas semanas, janeirão, o pessoal tá aí querendo pegar firme pro Projeto Verão. E olha, agora estou aqui no centro de Três Lagoas. Nós vamos entrar aqui em um salão de beleza, porque eu quero saber o que a mulherada tá procurando de cortes, de mudança, quais são as tendências pra 2023. Bora? Vem comigo. Oi, Val, tudo bem? Oi, Mari, tudo bom? Oi, 2023 pra você. Você também. Bom, gente, já estou aqui com a Val. Ela é terapeuta capilar, mexe com cortes, pinturas também, né, Val? Sim, também. E hoje nós vamos falar sobre a tendência de 2023. Eu sei que janeiro não tá nem na metade ainda, né, Val? Só começando. Tá só começando, mas tem muita coisa aí que a galera tá pensando em fazer em 2023. Val, e fala uma coisa. Cortes, como que tá? Os cortes hoje estão vindo com tudo pra movimentos, cabelos assim mais desconectados, assimétricos. O Chanel, o Long Bob também nunca sai de moda. A franjinha também voltou com tudo. E as mulheres chegam aqui realmente querendo mudar ou elas já estão, assim, com um corte de cabelo já próximo ao que elas querem fazer? É, geralmente muda o ano, as pessoas querem um renovo, uma mudança, uma transformação e nós estamos aí, sempre atendendo. Olha, gente, que bacana. Mas chega de cortes e vamos falar de pintura. Como que tá? Tá querendo pintar, luzes, clarear? As luzes também, agora os tons mais claros, os platinados estão voltando aos poucos. Os tons brancos também, tem bastante gente assumindo os fios brancos, tá bem alta. Os tons mais quentes, morenas e iluminadas. Que bacana, Val. E quando elas chegam aqui, conta pra gente, como que é? Elas falam por que elas querem mudar? É só o fato mesmo de ser um novo ano? Também não. Não, às vezes vem muito do interior, né? Às vezes de se sentir melhor, de ter uma mudança melhor pra trazer um novo começo, uma diferença, né? Sim. E aí a gente pega assim um antes e depois, quando elas verem o resultado. Ah, é super bacana. Elas ficam apaixonadas com o resultado. Que bacana. Muito bem. Olha, nós já estamos aqui, exatamente com a Simone. Ela vai fazer uma transformação hoje, né Simone? Vai fazer um corte. Qual corte será? A Simone, ela não gosta de cabelo muito curto. Então, ela sempre se baseia num cabelo mais mediano e mais desconectado. Ela tem um alisamento, né? Uma selagem. Então, assim, a camada dela não pode ser muito acentuada porque pode causar uma marcação. Então, a gente vai fazer umas camadas mais desconectadas somente nas pontas pra dar mais leveza e balanço pro cabelo dela. Nossa, já quero ver esse resultado, gente. Vamos lá, então? Tá pronta? Sim. Preparada. O Val, a gente falou de corte, falamos de pinturas. Mas tem uma galera ainda querendo alisar? Alisamento tem também. Eu, geralmente, opto sempre por algo mais natural, né? Pra manter os cabelos mais saudáveis. Mas, assim, ainda tem uma galera que quer ter aquele cabelo mais liso, pra mais praticidade também no dia a dia, né? De lavar, deixar secar, sem ter muito trabalho pra estar escovando, né? Certo. E como eu falei com o pessoal que você também faz terapia, esse ano eu acho que as mulheres também querem se cuidar mais, né? Sim. E tá uma alta procura por terapia, não é mesmo? Bastante. Até porque pós-covid tá tendo muita queda capilar, né? O estresse, ele também aumenta. Isso faz com que o cabelo caia, venha de diversas patologias, as dermatites. E aí, o pessoal tá acordando que também precisa tratar e cuidar da saúde capilar, né? Não é só do embelezamento estético, mas sim da saúde, né? Certo. E quando nós falamos de corte, pintura, alisamento, terapia, qual desses é o mais procurado? A tintura tem bastante. Tintura. Porque, assim, principalmente quem não se adapta a ter os cabelos brancos, né? Então, o pessoal gosta de manter sempre em dia a coloração. Bom, e como vocês viram, já está transformada. A Simone já está de cabelo novo. Ival, fala uma coisa pra gente. Qual é esse corte que ela fez? Esse é um corte médio, em camadas, né? Com franjão, que a franja tá super em alta. E aí, ele é repicado mais nas pontas. Que dá todo aquele movimento no cabelo, né? Ela faz a escova, fica mais despojado, mais desconectado. Nossa, ficou lindo, lindo, lindo. E me diz uma coisa. Nós sabemos que mudança nem sempre é só estética, né, gente? Também é benefício. E quais são os benefícios do corte, Val? Pra ela, mais praticidade. Ela gosta de um cabelo mais curto, na hora de lavar, de secar, né? Fica muito mais fácil pra ela manter no dia a dia. E no crescimento, ajuda? Isso é verdade? Não, geralmente o crescimento, ele é interno, né? O corte, ele é mais pra manter a aparência do fio mais bonito, com a aparência mais saudável. Mas é importante também tratar a saúde pra ele vir com mais força e brilho, né? Que bom, que interessante, gente. Então já tirou a dúvida aí, esse negócio de cortar cabelo, porque faz bom pro crescimento, ó. Tá aí, respondida essa dúvida. Val, muito obrigada por hoje, viu? Que agradeço a sua presença. Obrigada. Olha, nós voltamos ao estúdio, mas semana que vem tem mais tendências. E ó, vem aí, nomes. Tá gravidinha? Vai ser papai? Vamos falar sobre nomes. Beijo, até semana que vem. Viu só, gente? Ficou linda, linda Simone. Beijo pra você, obrigada. Já chegou? Já chegou e nós vamos falar de? Bora. Bora. Já tô pronta. Vamos falar da promoção só anda pé, quem quer? Sim, estamos aqui na três. Na três, agora vamos pra dois. Vamos para dois? E a senhora está mal posicionada. Ah, é? Entrou de novo na frente. Vou ficar aqui? Muito bem, parabéns. Muito obrigada. Excelente menina. Olha só, hoje nós temos um sorteio de R$500,00 da promoção só anda pé, quem quer? Isso mesmo. Vem pra cá, director, porque na sexta-feira, dia 27 de janeiro, Temos essa bike aqui pra você aí de casa. Toda última sexta-feira do mês, gente, a gente vai sortear juntamente com a GAM Barato, nossa loja de bicicletas, né? Parceira aqui do Grupo RCN, vai te dar essa bike maravilhosa. Eu não tinha visto isso aqui, cara. Farol de LED? Farol de LED? Como não? Não vi. Eu não tinha visto aqui. Eu vi o painel. Eu vejo a bicicleta aqui. Eu não tinha visto esse farol de LED. É completa, Israel. É completa. É completa. Isso mesmo. Completa. O pessoal vai aí adquirir, né? Que vai concorrer, que vai ganhar essa bike. Vai economizar. Tem até um alarme. Você tá vendo que quando eu falo que ela é completa, ela é completa. Completasse. E pra participar, gente, pra faturar, pra ganhar, é muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Basta você comprar nas lojas participantes. Preencher o cupom virtual. Preencher o cupom virtual. Vamos aqui pra dois, seu diretor. E concorrer. Serão 10 mil reais todo mês em dinheiro para concorrer e a bicicleta no fim do mês. 10 mil reais dividido, né? Por aí, de prêmios durante a semana. Então, fique esperto. Fique na torcida. 11 horas, neste programa apresentado por mim, esse animalzinho de grande porte e por ela, essa princesa, TVC agora, você vai concorrer aí 500 reais e também uma bike elétrica. Vamos falar algumas empresas? Vamos. Vamos lá, então. Ótica Santa Tereza. Instituto Pistori. Três Irmãos Salgados. Sete Farma. Depósito de Gás Avenida. Migas Marmitaria. Stop Car. Porte Frios. Panorama Materiais de Construção. E aí, vai continuar andando a pé aqui, ó. Ó, aqui, aqui, aqui. Mira aí a sua câmera, o seu celular, para esse QR Code. Isso mesmo. E vai abrir todas as lojas, empresas, participantes. Então, pode apontar pra cá. Isso mesmo. De repente, já são lojas que você já até comprou, que você compra sempre. Então, não esquece de chegar lá. Tem o Totem também na nossa promoção. Então, pode chegar lá, viu o nosso Totem, viu lá a nossa promoção. Pode pedir aí o QR Code, pode escanear no seu telefone e fazer o seu cadastro. Quanto mais empresas diferentes vocês comprarem, mais chance é de ganhar. Gostou, né? Promoção. Só anda a pé quem quer. Isso mesmo, Israel. E no próximo bloco, tem. Tem, de novo, ocorrências policiais. E adivinha você, Dona Mari Verdã, o que faria às 10h30 da noite de quinta-feira? Dormindo? Sim. Certeza? Ou saindo, né? Passeando. Dentro de casa? Não, você tá. Onde você tava, eu tô perguntando. Ontem? É? Não, em casa, dormindo. Ontem foi quinta. Você tava dormindo? Dormindo. Tio Schoffen. Fazendo baderna na rua. Oh. E teve um homem brigando por política com a família. Ai, gente. A essa altura do campeonato? Daqui a pouco, no pulseiro de prata. Tá bom. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do seu lar. Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora, no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Um homem de 52 anos, manguaçado, doidão, doidão, de tomar o suco, chegou em casa e brigou por divergir a opinião política. E não foi só com uma pessoa, não. Foi com a família inteira. É ou não é? Rapaz, que coisa. Rapaz, que coisa. Já pensou? O cara toma todas, todas. Chega em casa e vê de dormir. Não, foi brigar. Já tá errado. O mais errado ainda é brigar por conta de política. Só vou te falar uma coisa. Preste bem atenção. Tá passando necessidade aí, dificuldade, tá? Vai lá ver o seu candidato. Dá uma pesquisada. No seu, no seu. Aí você vai ver se compensa ou não você brigar com os amigos, com os parentes, por conta de política. Por conta de politico. Albert Silva. Pois é, Israel. Tamanha ignorância de algumas pessoas, né? Porque ontem, por volta das 11 horas da noite, a polícia militar foi até a rua Márcia Mendes, no Jardim Angélica, aqui em Tras Lagoas. No local, o Israel, uma jovem de 20 anos, relatando que o pai, um senhor de 52 anos, chegou em casa embriagado, muito exaltado. Aí, o que esse pai fez? Esse homem de 51 anos? Foi lá e mostrou, Israel, um vídeo, né? Político, né? De cunho político, partidário, ideológico, que acabou ocasionando aí uma discussão entre pai e filha. Aí, o pessoal começou com aquela agressão verbal. Depois, Israel, o negócio esquentou, hein? O negócio ficou feio. Eles partiram para a agressão. Inclusive, esse senhor mostrou até uma faca para a filha. O filho também entrou no meio dessa confusão e acabou sendo agredido pelo pai. O mesmo aconteceu com a mãe, que tentou acalmar os ânimos ali, mas acabou não conseguindo. A polícia chegou até o local, não conseguiu achar a arma, né? Porque a filha acabou falando aí que o pai teria puxado uma faca, né? Uma arma branca, né? Mas os policiais não encontraram aí essa suposta faca que a filha acabou relatando aí aos policiais militares. O que que aconteceu, Israel? Pai, filha, irmão e mãe foram todos para a delegacia de pronto atendimento comunitário para esclarecer isso para a autoridade de plantão, viu? Que vergonha, né? Tá aí. A gente em 2023 e o pessoal aí brigando ainda por política. Lamentável. Eu vou reunir todo mundo aqui do TVC agora. O Albert, o Ricardinho, o Matheus, Nakamura, Ivair, Mari Verdam, Beatriz Benedetti, eu aqui no meio aqui, começar a discutir de política. O primeiro, o primeiro que ficar alterado e sair na brigar, tá ouvindo? Mas é a mão, né? Tá ouvindo, né? Tô falando, a Mari tá olhando lá, desfarçando. É, dona Mari Verdam. E por falar em Mari Verdam, nossa, mas ela tá chique demais, hein? Foi lá na Giga e tem um recado especial para você. Mas, Rael, olha só onde eu estou. Aqui na loja Giga, a gigante em material escolar. Olha só, janeiro chegou, papai e mamãe já tá com aquela lista de material em mãos, né? Então, eu separei aqui pra vocês alguns materiais pra tá levando aí pra criançada, ó. Lápis de cor, nós temos aqui de 12 cores por apenas R$ 4,99. Eu sei que essa galerinha aí gosta de uma pintura, né? Então, aqui na Giga, você encontra por apenas R$ 4,99. Mas não para por aí não, viu? Porque aqui nós também temos folha sulfite A4, ó. Xamex, folha sulfite, por apenas R$ 27,99. Ah, mas você não tá com a lista de materiais em mãos? Mas você tá aí precisando pro seu escritório? Você encontra aqui também na loja Giga. E olha, vem aqui comigo porque também tem caderno de uma matéria de diversas estampas. Olha só, por apenas R$ 9,99, gente. A criançada também que gosta de vários personagens encontra aqui na Giga. E sem falar, gente, que você pode dividir aí as suas compras em 12 vezes no cartão sem juros. É, é muito bom, não é? Olha, voltando aqui pra falar de material, a gente vai falar dessa mochila que tá por apenas R$ 34,39. Isso mesmo, gente. Diversas repartições, você pode levar aí seu caderno, seus livros. E olha, muito bonita, né? Vem pra Giga, vem pra Gigante em material escolar. E na noite de quinta-feira, tocou as trombetas do apocalipse. A Mari Verdão ouviu. Não! Um chofem. E não tinha nada pra fazer. Podia muito bem estar em casa. Não. Estava com som alto, incomodando todo mundo, ouvindo aquela mercadoria daquela música. Sabe aquela música que fica lá, tem aí, martelando, 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 martelando? Não? Vicar, gosta? Vou pôr os dois aqui de castigo, já, já. Aquela música, martelando, dez e meia da noite. Eis que passa uma equipe do segundo batalhão da polícia militar. Na hora, passou... Opa! O que é aquilo ali? Não é possível? Neste horário? Não! Tá errado! Vamos lá averiguar. E quem conta pra nós é ele, o repórter Albert Silva. E olha só, Israel, ontem, aqui, onde nós estamos, na Avenida Capitão Ninto Mancina, aqui, né, na Praça do Alvorada, a polícia militar, por volta das 22 horas e 30 minutos, quase 11 horas, aqui na Capitão Ninto Mancina, Israel, o pessoal da polícia militar avistou o Massaveiro, viu? Massaveiro de cor prata. Tava com o som muito alto, incomodando, né? E quando se trata de carro com som muito alto, o que que acontece? Dá perturbação de sossego. E isso caracteriza como crime também, viu? E aí, o pessoal parou essa saveiro, decidiu, aí, abordar, aí, o condutor. Dentro, né, dessa saveiro tinha um homem de 22 anos. Os policiais sentiram, aí, um odor muito forte de bebida. Perguntou pra ele onde que ele estaria. Ele disse que estaria em uma conveniência aqui entre as lagoas. E aí, pediram gentilmente pra que ele fizesse o teste do bafômetro. Foi feito e constatou, aí, 0,63 miligramas por litro, o que que se caracteriza crime. Ele foi encaminhado pra delegacia de pronto-atendimento junto com o veículo, ficando à disposição da justiça. Infelizmente, o pessoal não aprende, né, Israel? Eu volto com você. Sexta-feira, 13. Sexta-feira, 13. É dia de superstição. Bichos. Monstros. Mulher de eucalipto. Mulher de branco. Lobisomem. Saci perere. Vamos conversar com a nossa profissional desses assuntos místicos e aleatórios. Eu tô só aqui observando você, que você tá aqui, ó. Monstro, aí ele olha pra mim. Bichos, aí ele olha pra mim. É que você fala de filme de terror? Entendi, amigo Israel. Não é de monstro e de bicho? Sim, sim, entendi. Entendi. Tá vendo, Israel? Por isso, por isso que a gente briga. Aí você fica aí, ó. O Ricardo, ele me atormenta o tempo inteiro. Vamos para as fotos do Instagram, não, do WhatsApp. Não, vamos para as fotos do WhatsApp. Nossas participações. Quais vós de sexta-feira, 13. Não quero. Voz do além de si. Esse papel é seu. O que é isso? Aí, ó. Recado, ó. Dica para as amigas. Se beber, não voe. Isso é um recado do Rob Lima pra todas as amigas dele. Então, quem é amiga aí do Rob... O Rob te chama lá de bruxinho? É. O Rob já põe isso aqui. Para as amigas dele, ó. Bom dia a todos. Sextou... Para as suas amigas. Para mim, não. Para dele. Sexta-feira, 13. Minha superstição é nunca deixar minha roupa no avesso. Por que? Que acontece? Não sei. E morreu? Não morreu. E morreu? Não morreu. Não adianta. Não vai vir a trilha que você quer. Que bocada. Vai. Mas, enfim, Rob, um abraço pra você. Obrigado, Rob. Conta aqui pra gente por que, né? Você não deixa? Olha aqui essa cena, gente. Foi aqui neste momento, ó, que eu estou aqui parado pensando que ela contou sobre as trompetas do apocalipse. Gente, mas ele ficou... Eu acho que ele tá acreditando. Ficou impressionado. Ficou impressionado. Atenção aí a minha coordenadora de jornalismo. Ele ficou impressionado. Eu vou atrás dessa história. Eu vou atrás. Não tem problema. Eu fui atrás da noiva do Eucalipus. Acho que eu não vou atrás dessa história. Se você também ouviu a sirene lá da casa do seu Juquinha, você pode... A minha visão é aqui. Olha. Vê de dar um drama, né? As trombetas naquela madrugada fatídica. Um nevoeiro. Uma quarta-feira. De uma quarta-feira. E morreu. E morreu. Morreu. Morreu o assunto. Se você ouviu, se você é dessa época, foi em 82? Pode mandar mensagem que eu vou ouvir. 2018, menino. 2019. Quero ouvir essa história. Eu quero ir. Gente, essa foto que quem mandou foi assim, ó. Segunda-feira, eu volto a trabalhar, tava de férias e acompanho vocês. Não perdi nenhum dia. Desejo tudo de bom pra vocês e um feliz ano novo. O Dino vai voltar a trabalhar, então ele não vai conseguir assistir a gente mais nesse horário. Não, tem a reprise. Mas tem a reprise, Dino. E também tem lá na nossa, a live fica salva no Facebook. Ah, é, a live fica pronta. Entendeu? Isso aqui é de comer ou é de passar no corpo assim? Não, é de descansar mesmo. Viajar pra Maldivas. Entendeu? A bonita vai, pra Campos, vai pra Maldivas. Vamos de mais fotos. Vamos de Facebook agora, meu diretor. Ah, do Facebook? Isso. Quero saber os comentários por lá. Esqueceu de anunciar o pessoal do Facebook, hein? Então vamos lá, então. No Facebook do JP News, o Fábio Miguel já tá mandando um bom dia. A Creonice Gregório também da Silva tá mandando um bom dia. O Fábio falou que está no bairro Sete Sul. Um abraço pro pessoal do Sete Sul. Um abraço, Fábio. O Fábio Tavares tá aqui na Yamaguchi, no São Carlos. Um abraço pro pessoal também. Um abraço pra você também. A Lúcia Rodrigues também está aqui comigo. Um lobisomem não pode andar de ré. Não entendi. Não vou falar porque o horário não permite. Não permite. Depois as mamães do sindicato vão brigar comigo. A Mara Li, rainha do Piseiro? Lima. Rainha do Piseiro. Mara Li, rainha do Piseiro. Olá, bom dia. Bom dia, Mara. Rainha do Piseiro. A Valéria Silva também está aqui comigo. Floresvaldo Quirino, ótima sexta-feira. Vicente versus Jussara. Bom dia, ligadinho em vocês, aqui na Vila Aro. Arcelina Santos também mandando um bom dia. Fernanda Brits, bom dia. A Nilza da Silva Marques, bom dia a todos. Rose Moreira, bom dia a todos. É isso aí. Olha aí, 15 comentários aqui na nossa página do JP News. Beijo pra todo mundo que comentou, viu? Vamos inverter agora e vamos... Cultura TVC. Cultura TVC para saber aí as pessoas. Já está na tela. Pois é. Marta Rodrigues Correia, bom dia Israel e Mário. Uma abençoada sexta-feira pra todos vocês do grupo. E eu sou a Marta aqui do Jardim Violeta. Marta, beijo pra você. Marta, que bom que você é a Marta. Estou feliz com você, Marta. Feliz de você estar aqui com a gente. Esperando a fisioterapia. Eu quero ganhar. Vai comprar na loja, menina. Corre. Zuleide Araújo também aqui com a gente. A Marineide Araújo também assistindo, ó. De Pouso Alto. Pouso Alto é Minas Gerais. Sério? É? É Pouso Alegre, não é? Enfim, um beijo. Oi, seu tempo. Um beijo pra você. Rapidinho. Zuleide Araújo, a Marília Cara também. Marília, beijo pra você. Beijo, Marília. Temos mais? Não, seis comentários. Seis comentários aqui. JP News. JP News vencendo mais uma vez. Prepara o seu coração se você já está participando na promoção. Porque eu só vou tomar uma água e quando voltarmos... Será? Iremos conhecer o segundo sorteado... Da nossa promoção, Só Anda Pé Quem Quer. Ou sorteada... Ou sorteada. Mas onde eu estava falando, não vou me desistir. É sorteado. É tanto homem quanto mulher. Quanto mulher. Sorteado. Da nossa promoção. Não sai daí, não. Ano Novo Casa Contodimo. Tudo para construir, reformar. E decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Piso 74 por 74 retificado por R$ 54,90. Impermeabilizante Veda City por R$ 139,90. Bacia Deca Easy por R$ 179,90. Caixa d'água forte leve 500 litros por R$ 229,90. Ano Novo Casa Contodimo. Aproveite. Compre nas lojas ou no site. Quero agradecer a você que compra o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Mais R$ 20 mil. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Farmácia Sete Farma. 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 Muito bem. Chegou a hora. Você que já está participando da promoção Só Anda Pé. Quem quer de saber se vai ou não levar R$ 500, R$ 500. R$ 500 para você. Olha, já agradecemos aqui todo mundo que já comprou nas empresas parceiras, as lojas participantes também dessa promoção, né? que está bombando. Então, nosso muito obrigado. Coloque o computador para processar. Ai, meu Deus. Será ele? Será ela? Qual bairro? Qual bairro? Onde comprou? O que comprou? Qual loja? Aê! João Ferreira da Silva, da Vila Piloto 2, Casa de Carnes BCL. Olha aí. Atenção, os amigos do João, lá da Vila Piloto 2. Ele foi no açougue, comprou a carne e aí está levando para casa R$ 500 do segundo sorteio da promoção Só Anda Pé Quem Quer. Isso mesmo, Israel. Então, olha, João, até semana que vem, na terça-feira, nós estaremos aqui com quinha, então, para você. Se sobrou um pouco do churras, traz para a gente. Chama a gente. Beleza, diretor? Bora. Bora. Muito bem. E assim, fechamos mais uma semana. Mais um TVC agora. Mais uma semana, a verdade, cestou. Mais um TVC. Um ótimo final de semana para você. Para você também. Um ótimo final de semana para você. Se cuida. Para você também. Cuidado nas ruas. Destapeira, 13. Ele está solto. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Você assistiu TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.